Sigo as ruas da cidade E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses algo amor, qual a lembora Que mata a sede a flor da tenura? Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo que apostas sempre a vida Só quero pelo amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses algo amor, qual a lembora Que mata a sede a flor da tenura? Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia